E aí, apaixonados pela sétima arte, que bom meus amigos, aqui de volta com mais um meio king off da sua TV Cidade, João Pessoa. Hoje, entrevistaremos parte do coletivo Zenema, uma galera de bastidores, equipe técnica de maquinaria e iluminação. Vamos conhecer um pouco do trabalho dessa galera, que faz cinema aqui em João Pessoa e em todo o estado da Paraíba. Bora ver? Vai ser massa! Coletivo Zenema, um grupo de valentes, verdadeiramente, a galera que faz cinema, que pouca gente conhece, galera que fica de bastidores. Hoje, por isso, exatamente, o meio king off é com parte do coletivo, com Zé Carlos, com Ayrton e com o Pedro Rast. É nóis! Nossa! Vamos bater esse papo? Vamos nessa! Vamos embora, vamos aqui. Galera, hoje a gente vai aproveitar essa mudança de lugar, para dar uma dinâmica ao programa, vai mudar de locação e a gente vai ficar nessa observância da luz, que ela tem essa variação de sombra e de sol, aproveitando aí o incêndio. Como é que a gente resolveria num certo filmagem agora? É, acho que no caso, quando a gente está trabalhando com luz natural, a primeira coisa que a gente tem que pensar em controlar a luz, então, tirar o peso da luz, tirar um pouco do volume da luz, né? Então, a gente usa equipamentos como bandeira, butterfly, filtro de toda forma, para filtrar essa luz do sol, quando ela está entrando muito forte. Quando ela cai, que a gente não tem, a gente tem que inserir luz, né? Então, aí vai... Luz artificial! Luz artificial! No caso, para não ter que controlar a luz natural, a gente usaria aí uns fresnel, uns HMI... Isso! Luz artificial! Isso! Luz artificial! Então, o trabalho da gente é tanto controlar a luz natural, como inserir luz artificial. E o massa, para controlar essa luz natural, seria um butterfly, como você falou. Butterfly, filtro... Filtra, né? Filtrava a luz e ela ficaria homogênea. Filtrava a luz e ela ficaria homogênea. Vamos subir. Atenção, 3, 2, 1, rodocâmera. E aí, galera? E aí, Sá? E aí, Sá? E aí, Sá? E aí, Sá? Vamos começar esse papo bacana, né? Inclusive, aproveitar que a gente disse que ia fazer a observância da luz. A gente veio no caminho, teve uma mudança e agora a gente está em outro lugar. É, a luz ainda está aqui, então, a luz frontal, né? Mais na frente. E aqui, não precisa de ter um encontro da luz artificial, porque já tem a luz natural aqui. Mas é isso aí. A gente só ia usar essa observância da luz. Como o nosso assunto vai ser técnica, né? A gente só faz essa observância da luz. Galera, eu queria começar com uma pergunta básica. Qual a origem do nome Zé Neymar? Zé Neymar é por conta de mim, Zé, e da galera do colégio de cinema, né? Aí, todo mundo é Zé. Aí, ficou Zé Neymar. Zé Neymar, cara de cinema. Zé Neymar. Zé Neymar. A função que Pablito fez, no caso, né? E todos nós nos consideramos Zé no set. Então, a gente pode chamar um outro de Zé no momento que a gente quiser. Bora Zé, chega Zé Neymar. Zé Neymar. E quando a gente percebeu que a gente era quem fazia esse trabalho no cinema paraibano, a gente resolveu se juntar para começar a dialogar com as produtoras melhores de áreas, melhores condições de trabalho, né? E também buscar capacitação e investir em projetos nossos. Então, a Zé Neymar nasceu com essas funções, mas sobretudo a primordial é tentar organizar a classe trabalhadora do set de cinema e dar melhores condições de trabalho. Zé Neymar. Tu nasceu onde? Zé Neymar. Nazhei aqui mesmo em uma pessoa no ano de 18 de 12 de 1981. Zé Neymar. E lá aí? Zé Neymar. Zé Neymar nasceu em São Paulo. Zé Neymar zurück em outubro de 79 e vivo aqui há 20 anos, mais ou menos. 20 anos? Zé Neymar. Zé Neymar. Já estou aqui há 20 anos já. Depois que vocês formaram o Zenema Coletivo, quais foram os trabalhos que vocês fizeram? A gente já tem desde Animais na Pista, Zé Carlos, Zé Carlos, Pablito já tem atuado defendendo o nome da Zenema Coletivo. A gente já vem defendendo o Zenema, desde o Corpo da Paz. De lá em diante, sempre trampo com o Zenema. Durante Aldeblanc, por exemplo, que teve bastante projeto, a maior parte dos projetos que fez até agora, a maquinaria elétrica, foi a gente. E todos a gente já trabalhando com o Zenema, já levando o nome da Zenema para dentro do coletivo. Mas era como se fosse uma coisa que as pessoas já sentissem, porque a gente já trabalhava muito junto um com o outro. A gente só não tinha formalizado para nós, digamos isso. Essa formalização do Zenema ajudou um pouco a aparecer mais trabalho na organização do grupo? Como é que é? Sim, também porque acontece, a gente tem essa necessidade de ter que se juntar realmente. A gente trabalha na técnica, que geralmente as pessoas não percebem, não vê. E se juntar e justamente se organizar como coletivo para conseguir reivindicar certas coisas. Até mesmo para melhorar nosso relacionamento dentro do set. Sem o Zenema, era cada um possível. Cada um possível. A gente começou a conseguir organizar esse tipo de coisa, né? Então, os benefícios que a gente trouxe. Antes, uma produtora ia contratar alguém para a maquinaria elétrica do filme e contratava individualmente. E uma pessoa. E uma pessoa, normalmente. Se fosse um curta-metragem, era uma pessoa. A gente já conseguiu fazer com que as produtoras entendam que tem que ter dois profissionais no set. Porque o nosso trabalho lida com segurança, com eletricidade, com muita coisa. E esse profissional não pode ser qualquer um. Ele tem que ser minimamente qualificado. Então, a gente já está conseguindo fazer essa indicação da equipe integral agora. E na boa parte das produções. Então, as produtoras vêm entendendo esse processo também. E no nosso coletivo tem mais dois cabras, muita gente boa aí. Que é o Tempero, tem o Pabrito e tem o Renan. Que eles não poderiam estar aqui também. Mas, tipo assim. Todos, cada um no seu rolê. Representando as Enemas, sabe? E isso está sendo muito massa para a gente. Como amigos, né? De união. E está nessa formalização também, né? Que é necessário essa formalização nossa. Então, a gente já sente que só da gente ter se juntado. E ter começado a atuar como coletivo. A gente já trouxe vários benefícios para a gente. E outros trabalhos que começam a vir. Então, a gente já começa a receber contato de produtoras de fora. Para fazer trabalhos aqui, tanto de publicidade. Como de cinema e audiovisual de uma forma geral. Então, só trouxe benefícios para a gente. A Enema, para a gente, foi uma saída que está funcionando muito bem. A gente vê que tem muito a crescer ainda. Ninguém fica parado. Todo mundo trabalha. Todo mundo ganha. É em cima daquela máxima, né? Juntos somos mais forras. A gente acaba... Quem mais sabe das necessidades da gente. Porque esse coletivo não nasce só no set de cinema. Ele vem para fora. Então, a gente tem uma relação pessoal. E a gente está sempre se ajudando. Então, nesse momento de pandemia, por exemplo. A gente buscou formas de estar se ajudando. Inclusive, financeiramente. Um cobrindo o outro. Um ajudando o outro a conseguir trampo. Para que ninguém ficasse na mão. Então, a ideia da gente é que a gente consiga ter cada vez mais gente trabalhando com a gente. Porque o mercado precisa disso, né? E a gente sabe que vai precisar de muito mais gente no nosso cinema ainda. Todos, não, para mim. Três da Enema, que é Tempero, Pablito e Costinha. Participaram de todos os filmes paraibanos. Então, assim. Isso é uma honra muito grande. Estar participando de um coletivo que é um cara que fez praticamente todos os filmes da Paraíba. Saca? Querendo ou não, um dos três sempre teve em algum. É, se você pegar nos últimos 20 anos aí de filmes paraibanos. Aí você vai ter lá um Zé Carlos, um Tempero, um Pablito. Mais recentemente, eu e Pedro. Sabe? Então, quando a gente fala da história das pessoas no cinema paraibano, por exemplo. Às vezes as pessoas me perguntam quem são seus ídolos no cinema paraibano. E eu sempre falo que meus primeiros ídolos são Zé Carlos, Pablito e Tempero. Porque eles me colocaram dentro de um set de cinema. Eles me acolheram de uma forma. Tudo que eu aprendi dentro do set de cinema, 90% foi com eles. Sabe? Então, a gente tem que olhar para esse currículo das pessoas também. Vê o peso, a contribuição que elas já deram para o cinema paraibano. É muito grande. Aproveitar essa fala aí, cara. E falar da importância dessa galera aqui. É essa galera que põe a mão na massa. Que produz cinema e ninguém vê. Ninguém vê. É essa galera aqui. São os Zé's daquilo de uma pessoa. É os Zé's daqui da Paraíba. E o massa é isso. Que se a gente tem um conhecimento, a gente tem que passar. Não guardar para si, né? E aprendi muito isso com o Zé. E foi ele que me imputou no cinema. Ele disse, velho, eu não prometo não. Mas se de repente tiver uma vaga para ter no cinema, vou desenrolar para ti. E foi lindo e feito. Tipo, um ano depois ele me imputou no filme Corpo da Paz. Que foi quando eu também conheci o Tempero e o Pablito. E aí foi o início mesmo total da Zenema. Aí foi um curso que teve uma oficina que teve lá em Costinha. Aliás, teve três cantos. Conde, Cabedelo e Lucena. Aí passei lá e vi os equipamentos nessa oficina. Não me interessei em primeiro, mas depois fui lá olhar direitinho. Aí me cantei. Aí fiz esse curso de uma semana, essa oficina de uma semana. Três meses depois, o ministério da oficina me ligou perguntando se eu não queria trabalhar no filme. Voou, levei a experiência. Foi o meu primeiro filme, tudo que Deus criou em 2009. E lá para cá? Não parei mais. E lá aí? Eu, quando eu me formei, depois que eu fiz pós-graduação e tudo assim. Tive aquelas crises existenciais, né? E aí eu sempre quis trabalhar com imagem, com filmagem. Eu peguei uma câmera e comecei a filmar a galera da música, que eu era muito próximo. E acabei virando fotógrafo nessa área. E aí fui fazer videoclipe, um bocado de coisa. Mas já querendo fazer cinema. E aí, através da extrato de cinema, eu fiz o meu primeiro filme. Eu já fiz assistência de fotografia para Luiz Barbosa. O filme Trago Seu Amor de Volta, de Bertrand Lira. E aí daí eu não parei mais. Aí no meu primeiro longa-metragem de ficção, que foi A Noite Amarela. Aí eu conheci Zé e conhecia Pablito já. Mas ainda não tinha trabalhado com Pablito. E eu era Platô no filme, mas meio que eu me identifiquei naquela mesma hora com a galera da maquinaria e da elétrica. E eu acabei não saindo mais de perto deles. E aí foi uma sucessão de coisas que foi me levando a um dia pensar. Eu queria fazer isso aí, porque eu quero estar aqui nesse meio aqui que eles estão. E aí eu fui ficando assim. Quem me manteve ali foi a galera que está fazendo a Zenema hoje. Você já foi Platô, né? Que não sabe. Platô é o cara que gerencia todo o set de filmagem. Para transporte, de logística, de estrutura, de alimentação, né? Platô é o cara que observa tudo na geração. Massa demais. É uma experiência que o cara aprende na marca. Como é fazer cinema aqui em João Pessoa, na Paraíba? A gente faz cinema porque a gente gosta. E esse, sobretudo, é o motivo principal. Gostar de cinema é o que faz a gente continuar fazendo. E isso não é só para a gente que é da Zenema. Eu acho que para todo mundo que está no set de cinema na Paraíba, isso é uma verdade muito cristalina. Porque as condições já são ruins no Brasil de uma forma geral. Na Paraíba é um pouco pior ainda. Porque a gente ainda tem um cinema, uma indústria que está um pouco amadora ainda. Então, muitas questões no set são difíceis. Então, a gente passa algumas necessidades no set. Tem alguns problemas com alimentação, com transporte, isso e aquilo. Mas a gente entende que essa é uma construção que está sendo feita. Nós somos parte dessa construção que é o cinema paraibano. Que já tem toda uma história, que tem todas as referências mil que a gente conhece aí. Mas que ele precisa continuar. É vontade de trabalhar no cinema aqui em João Pessoa. É sempre muito prazeroso. E mesmo com as dificuldades, o que acontece é que quando a gente está lá, que a gente está terminando o serviço, a gente já está aliviado. De alguma forma, a gente vê que o trabalho vai ficar pronto, o momento do lançamento do filme, tudo isso. Então, a gente gosta muito de fazer. Fantástico. Fantástico. Eu prefiro lembrar só das coisas boas que acontecem, que rolam em set no cinema. É, exato. Mesmo com todos os atropelos que acontecem no set, porque não existe set tranquilo. Sempre tem os estresses, tem alguma coisa ou outra. Mas quando a gente vê a obra pronta lá, que tem ali um trevo que eu emburrei, tem ali uma luz que eu preparei, pô, isso é muito enriquecedor para a gente. Financeiramente não é legal, mas gratificante para nós, saca? Porque realmente é por amor. A gente ama o que faz, a gente ama a nossa profissão. Falando em técnica e produção, o que é que não pode faltar em um set de filmagens? Três tabelas, saco de areia, café, água, prolonga, fita crepe. Fita principalmente, né? Fita resolve tudo, né? Cara, eu queria saber uma coisa aqui. Nessa nova ordem digital, né? A revolução do LED, né? Na certa filmagem de produção, na parte elétrica. Como é que vocês avaliam isso, essa mudança? Quais são os benefícios, os malefícios? Quer dizer, se tem malefício, né? O LED realmente é revolucionário. O que é que vocês têm a dizer? Então, sobre o LED, o LED realmente é que é uma luz mais fria, né? Pra você trabalhar melhor. Pra você não estar queimando mais a mão, como queimar no Fresnel. Mas assim, é sempre uma atualização tão grande, que hoje em dia tem os Godox, os Aptures, né? Que são luzes mais potentes e praticamente os Fresnels vai virar peça de museu. Porque lá você trabalha a temperatura lindamente com bala aos meses. Sem falar no consumo de energia. Exato. No peso dos equipamentos. Fácil de manusear. Fácil de manusear. É, mas tem filmes que... Eles preferem luz pra cinema mesmo, luz quente, pesada, do que tá trabalhando com painel de LED. É porque a luz quente, ela chega mais no que o fotógrafo quer. O fotógrafo somente prefere. Então, no cinema, a gente ainda tem uma demanda por luz quente muito maior. Na publicidade, já não. Já tá começando a entrar essas luzes LED mais fortes. Esses velhos, modelos velhos. Ele falou, a Vitura e da Godox. Que eles, sobretudo, facilitam o trabalho da gente. Porque eles são muito mais leves do transporte. Eles trabalham com bateria. E já vem com luz quente também, né? E já vem, você pode simular luz quente. Ela não chega exatamente no fresnel. Então, existe muito uma questão do fotógrafo. O gosto do fotógrafo, né? E no cinema, ainda se trabalha muito com luz quente. Mas eu acho que é um processo natural. Pelo menos no cinema brasileiro, né? Que essa luz vá sendo substituída aos poucos. Eu acho que cada vez mais. Porque a luz quente, ela é menos segura, inclusive, do que a luz de LED, né? Envolve outro manuseio. Que a gente precisa ter cuidado com a temperatura, né? Então, estamos sempre trabalhando com alta tensão também. Porque eles puxam muita energia. Então, se você vai ligar dois fresnel de mil no lugar, você tem que saber se aquela casa vai aguentar. Se aquela instalação vai aguentar. Tem que saber de elétrica. Tem que saber de elétrica. Tem que sacar de elétrica, né? O LED facilita isso. A gente pode ligar três, quatro numa só. Sabe? Numa tomada só e vai-se embora. Vamos trabalhar com bateria, que é o ideal. Massa. Bom demais esse papo, galera. Eu gosto demais de conversar sobre coisas de cinema, né? Aquilo que a gente gosta, que ama fazer mesmo. Qual o trabalho, assim, que cada um de vocês fizeram, assim, que deu mais prazer? Rapaz, teve um trabalho publicitário que eu fiz, chamado Chá do Suíço, que foi o lançamento de um livro. E foi a imersão dentro da mata durante quatro dias. E choveu bastante, assim. Foi um set complexo, mas muito prazeroso. Porque, como eu falo, né? A gente tem aquela complexidade, aquela dificuldade. A gente consegue captar a imagem. E depois, quando vem a finalização na mata, pô, muito linda, assim, sabe? Outra, pra mim, foi um dos mais complexos. É. Principalmente que foi dentro da mata, toda dificuldade de puxar a luz, gerador, montar trevo, montar, sabe? Então, isso aí, pra mim, foi uma experiência maravilhosa, né? Eu nunca tenho trabalhado dentro da mata. E depois você vai vendo as imagens com a luz certa, né? Com fumaça artificial, tudo isso. Todos os truques, né? A filmagem, todos os truques. Na geográfica. É, na geográfica. E, Laísa? É, eu acho que os meus trabalhos mais recentes, assim, eles foram mais marcantes pra mim, porque eu já tava com essa coisa de trabalhar com a maquinária elétrica, com a luz. Então, eu estudei muito pra poder chegar onde os fotógrafos queriam. Então, eu tive a chance de fazer agora um filme de Daniel Porpino, que foi gravado agora, o primeiro filme dele dirigindo. E, pra mim, foi uma experiência muito rica, porque, além de montar a luz e ter uma autonomia pra montar a luz ali, eu pude acompanhar um mise-en-scène diferente, assim, uma direção que eu achei muito forte e os atores, porque, no final das contas, quem tem que brilhar no cinema mesmo são os atores, as atrizes, né? Então, ali eu pude ver um mise-en-scène acontecendo de uma forma tão intensa que eu me emocionei, me arrepiei bastante no filme. Tava o Isaiah nesse filme e foi bem intenso pra todos nós. O meu foi Animais na Pista, de Otto Cabral, fotografia de Rodolfo de Barros. Que esse foi o set, o set que eu digo que é o set original do cinema. E tem, realmente, o fotógrafo e o cinegrafista. O fotógrafo não exerce a função do cinegrafista de estar com a câmera, não. É o fotógrafo dizer a luz e o cinegrafista executar. Um plano de sequência de oito minutos. lindo filme, gratificante demais. Fiquei em um Mook com HMI de 6.000, a mais de 20 metros de altura. Manuseando, afinando o bicho, deixando o HMI soft spot, trocando de lente. E foi muito gratificante pra mim isso aí. Demais, demais demais demais. Muito legal. A premiação do Gramado, né? Melhor fotografia. Foi. Comentou no make-off passado. É. Sobre essa premiação dos animais na pista. Esse é o mais importante pra mim. E outra fotografia de Rodolfo de Barros. É, que foi um filme com tudo organizado. com um manto figurino, né? Todos os trinques organizados mesmo. Massa. Não tem queixa desse? Não, nenhuma. Agora a gente vai fazer o que a gente faz sempre no programa, que é contar um episódio inusitado que cada um de vocês viveu, né? E aí eu sempre faço o seguinte, peço licença a vocês pra contar o meu, pra clarear a ideia de vocês. Certo? Outro dia, eu tava na produção de um filme de Torquadjoel, Passadouro, como diretor de arte. E 15 dias antes da gente chegar pra gravar, né? 15 dias antes a gente chegou pra produzir, né? A casa que a gente tinha olhado com a senhorinha lá, ela gratamente veio feliz da vida dizer pra gente que tinha resolvido a locação que a gente tinha já aprovado, né? A cozinha dela tinha deixado ela mais bonita, né? E a cozinha ideal pra gente era cheia de fuligem, de madeira, né? De fogalinha, né? E a senhorinha toda feliz da vida chegou e disse, Venha ver o que eu fiz pra vocês. Caiu toda a cozinha, caiu. 15 dias antes de gravar. Daí a gente teve que contratar um restaurador, juntamente comigo, diretor de arte, usa extrato de longueira, usa bioxênio, usa carvão, pra tentar resgatar a parede que a gente já tava boa com o sinal. Esse foi um episódio que marcou bastante. Agora, conta tu, Zé. O episódio que marcou foi numa série da Vermelho Profundo, Nó do Diabo. E teve uma cena que tinha que ligar um botijãozinho de gás escrito em mim, e não estavam conseguindo desligar a válvula mais. E o fogo lá e tal, esvaziando o botijão. E tinha um rapaz lá, da produção, que foi pegar o extintor. Mas o cara do Efeito Especial já tava quase que apagando o fogo. Aí o cara ali apertou o extintor e foi o pó na cara do bicho. Todo dia assim, isso foi resenha, foi brincadeira, assim, tiração de onda. Aí foi o máximo. Cada um que a gente passa, hein? Marca. E aí, Larita? Conta uma. Eu acho que a mais inusitada pra mim foi quando eu tava fazendo platô no filme Ambiente Familiar, de Torquato Joel também, né? E a gente tava gravando no Porto do Capim. E ali, mais ou menos na linha do trem, tinha um culto evangélico acontecendo. E você sabe que o pessoal do som sempre sofre muito, né? Com isso, né? Com vazamento de som, isso e aquilo. Então, quando eu trabalho com platô, eu tento focar muito nessa coisa do som. E aí o técnico de som, o Léo, na época, falou, Rapaz, não dá não pra gravar com isso aí. Aí eu falei, beleza, eu vou lá tentar resolver. Quando eu cheguei lá, como é que eu falo com o pastor parar um culto, né? Aí eu virei pro pastor e falei assim, Pastor, em primeiro lugar, eu queria dizer que tô falando isso pedindo a Deus que me perdoe. Porque eu acho que parar uma missa nunca é uma coisa legal, né? Mas eu precisava que o senhor baixasse um pouco esse som, porque senão eu não consigo gravar o filme que eu tô filmando lá. Aí ele virou e falou assim, é, a palavra de Deus nunca deve ser cerceada, né? Eu falei, exatamente. Mas se a gente puder baixar um pouquinho ela aqui, a gente consegue fazer as duas coisas. Aí eu baixei, eu consegui fazer ele baixar metade do som. Aí passei o rádio pro técnico de som e falei assim, e aí? Ele falou, rapaz, ainda tá vazando aqui. Aí não tem como se eu baixar mais um pouquinho, já fui baixando. Baixei mais uns 20%. Ainda tá rolando. Aí eu peguei a caixa de som e virei assim. Tá aí. Tá bom, passou? Ele olhou e falou assim, é, tá bom, pode ir. E aí rolou, conseguimos fazer a cena. Inclusive a gente aproveita o ensejo, né? Pra dizer que o som está aqui incomodando a nossa gravação. E se lá ele pudesse sair daqui eu ia pedir pra ele ir lá. Derrubar esse som. Boa, boa. Eu já fiquei com vontade de ir lá, não vou mentir. E Pedro? Rapaz, o meu foi engraçado que foi um ataque de maripuá. Eu subi, né? O ator tava lá deitado e tava um som muito grande sobre o meu ator. Então, Pedro, geralmente é um maguinho sempre, né? As missões complexas é comigo. Sobe ali na árvore, quebra um galinho e faz um mandrakezinho pra fazer uma sombra ali. Eu tô certo. Subi pra quebrar o galinho e botei, né? Todo lado eu zum, 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 negócio aqui. Aí começou a gritar e sair gritando pro ator sair da frente pra eu pular. Ninguém tava entendendo isso. Aí pulei, tirei o chapéu, tirei a roupa. Porque o maripuá vai tomando conta do corpo da pessoa. E quando eu olho, tá todo mundo rindo da minha cara no seto. Ninguém veio me salvar, sabe? Esse foi o mais engraçado. Foi no filme Corpo da Parde e também Torquato de Joel também. Essa galera que ama tudo isso, apaixonado por tudo isso, né? De que tipo de real que vocês podiam passar assim? Dar uma visão real de como é fazer parte do circuito de cinema. Como chega aí? É um trabalho, não é tão fácil chegar, sabe? Mas existem muitas oportunidades pra isso. E o cinema brasileiro tá crescendo muito, né? E a gente tem toda uma onda de dinheiro de streamings internacional, Amazon, Netflix. Chegando também que vão gerar produções. As pessoas precisam buscar se qualificar pra isso. Buscar cursos também. Mas você também pode entrar por causa que você já trabalhava em outra área e de repente foi parar num set e ali você faz a formação. Os curtas-metragem paraibano são uma grande escola de formação. A grande maioria dos profissionais aqui foram formados no batente, trabalhando. Eu diria que pra quem quer fazer cinema assim, tem que pensar em lutar pelo cinema. Que é um pouco o que a gente tá fazendo, assim. A gente tá tentando lutar pra poder fazer cinema, né? É que luta por uma causa. É por isso que a gente faz cinema, por conta disso. Que não é fácil. Porque a gente tem uma dinâmica de vida diferente. Os horários de trabalho são diferentes. Então isso tem impacto também na nossa vida pessoal. Então não é tão fácil. Mas é muito gratificante. A gente costuma ter 12 horas de trabalho num set. Eu costumo dizer que são as únicas 12 horas da minha vida que eu passo sem me preocupar com meu celular. Porque eu consigo abrir mão do mundo pra estar ali focado naquele set. Então você entra por ser qualificado ou por indicação, né? De alguém aí. Só pra ver. É um resultado que você se inserir mesmo. Tem essa questão de que alguém que te indique, né? Porque às vezes você não tem formação nenhuma e cai num set de paraquedas, né? Então, como o Lair te falou, esse almibrante que tá rolando aí é a nossa formação. Porque ali você tá trabalhando dia a dia, tá aprendendo materiais novos e vai se desenvolvendo. E aí vai fazendo a formação dessas pessoas. Eu mesmo não tenho formação acadêmica nenhuma. Foi um set que eu caí de paraquedas, que começa com um tripá em uma luz. Aí fica sendo um cara, um outro, que vai passando a sua experiência, né? E aí você vai absorvendo isso e desenvolvendo. Eu digo que o audiovisual é um pouco de estilo de vida também. Porque você muda completamente seu estilo de rotina, de vida. E as pessoas que convivem com você também, né? A nossa formação é a nossa mola, o nosso trampo é a nossa força de vontade mesmo de trampar. E o cinema não é pra qualquer um, não. Você tem que gostar, tem que amar, tem que estar no sangue mesmo. É, e você tem outras portas também, né? Hoje em dia, na Paraíba, a gente tem uma graduação em cinema que colocou muita gente adentro do set de cinema. Exatamente, na Universidade Federal da Paraíba, então é outra porta que tem. Mas sobretudo é você querer mesmo, assim, estar lá e ter vontade de estar no set. Porque depois que você entra, tem hora que você quer sair, porque tá meio pesado o negócio, sabe? Mas aí você vai vendo que as coisas vão chegando, sabe? E não vá pensando que cinema tá na Disney, não é não, viu? É glamour, né? É trabalho, pelo menos pra gente é trabalho. É por isso que eu sempre gosto de repetir essa história, né? Realmente cinema só faz quem gosta, né? Porque não é fácil, não é moleza, não é glamour, como diz a Carlos. Nem está na Disney. Nem está na Disney. Tem que pegar no pesado mesmo e só faz quem gosta, né? Galera, ainda aproveitando a observância da luz, né? A gente teve o make-off é isso. O make-off é, na real, os bastidores, inclusive, de uma entrevista, de uma gravação, né? E a gente teve uma alternância de luz considerável, né? A luz natural, ela foi-se. E a gente tá contando apenas com a luz artificial agora. Com esse fresnel aqui, né? Faz parte aí do nosso trabalho. Por isso que eu queria sempre fazer essa observância no make-off de hoje. Certo? Galera, é isso aí. Mais um make-off. Hoje foi bacana demais conversar com essa galera do Zenema, que bota a mão na massa, que pega no pesado, mas que faz tudo com muito amor, cara. Então, acompanha a gente aí nas redes sociais, que em breve teremos mais making-off, e mostrando toda essa galera que produz e faz cinema aqui em João Pessoa e na Paraíba. Valeu demais! Muito obrigada! Valeu demais! AljatMarc's e a nema! Eu vou fazer o nome da Bimbi.